Luta de combate ao racismo, o quanto ela é importante, Claudete, eu tô falando e eu procuro me engajar nessa luta, mas você nasceu nessa luta. Então, na verdade, é inconcebível pensar uma sociedade onde a maioria é excluída dos espaços de poder, dos espaços de bem-estar social. E o Brasil teve, oficialmente, por mais de 300 anos, milhões de seres humanos escravizados. Eu costumo dizer, e aqui aproveitando pra dizer que eu tô com o presidente Lula em relação à questão de Gaza, que houveram vários holocaustos. E talvez o maior deles foi contra o povo negro sequestrado do continente africano. E o Brasil, primeiro que foi o último país das Américas a abolir a escravidão, numa lei de dois artigozinhos e que não contemplou. Porque no dia seguinte, tem até uma música, o 14 de maio, que fala sobre o dia seguinte. Os libertos pela princesa Isabel não tiveram acesso a terras, a indenização, muito pelo contrário. Os proprietários dos escravos, pra cumprir a lei, exigiam indenizações. Então, isso é a raiz do problema.